E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui de trazer pra vocês mais um vídeo e hoje é de Illusion Connect Vamos aí começar a trazer mais uns conteúdos de Illusion Connect, eu tô jogando jogo pra valer, tipo MLA, tá ligado? Eu já tô nível 22 aqui, como vocês podem ver. Tô com um timinho bem legal, tá ligado? Não tive muita sorte ainda na conta, eu de bom eu peguei a Nicole, a Miyuki também E a diamante eu achei maneiro e a minha saia já tá SSR, então eu já tô bem avançadinho Eu não tive muita sorte com o meu último SSR, que eu peguei o Ashwa-Ashwa Mano, olha o nome dessa menina, Ashwa-Ya-Ya, é Ashwa-Ashwa, tá ligado? Tipo rindo na internet Mas eu não tive muita sorte nesse sumô aqui dela Mas o vídeo de hoje, além de mostrar um pouco que eu tô realmente me empenhando no jogo, que eu tô afim de jogar ele E pretendo trazer conteúdo, eu queria trazer pra vocês aqui a tier list do jogo atualmente Minhas melhores personagens pra você que tá começando a jogar agora Poder se basear nela, tá ligado? Porque nesse jogo aqui, diferente do Mobile Legends Adventure A tier list, ela pode sim ser seguida Porque você ganha muito herói, o jogo é muito generoso Tem código pra caraca de sumô, que aliás eu vou deixar na descrição do vídeo Novos códigos que saíram desde o último vídeo que eu lancei, beleza? Então olhem aí na descrição do vídeo os códigos E se você quiser os códigos na hora que saem Cola lá no meu servidor de Discord, que também fica na descrição do vídeo Lá no servidor de Discord, eu tô criando uma mini comunidade do jogo, tá ligado? A galera tá sempre trocando ideia lá de personagens, de código, do que fazer no jogo Queria até agradecer bastante ao Kamado, o Ilonely e ao Nickel Park Por estarem fornecendo tanta informação, tá ligado? Trazendo código, ajudando a galera Então se você quer evoluir mais rápido no jogo Cola lá no servidor de Discord, vamos trocar ideia E também acompanha os vídeos que eu vou trazer aí pra vocês com tudo de novidades que eu souber Então eu vou deixar aí na tela a tier list que foi financiada pelo Kamado, tá ligado? Nessa tier list tem alguns bonecos, eu até já tenho, tá ligado? Graças a God, eu tenho a Nicole e a Miyuki e a Saka Também aquela de graça, né? A Saya, na verdade, errei o nome dela Eu sempre acho que é Saya, a Saka é o nome dela, mas na real é Saya Então eu já tenho alguns personagens dessa tier list Eu queria bastante ganhar a Ana, tá ligado? Mas ainda não tive tanta sorte assim pra ter ela Mas espero que em breve eu tenha Então tá aí pra vocês Tirem um print, tá ligado? Se baseiem nela pra montar o time de vocês Porque é bem importante Porque como o jogo é bem generoso com diamond, com sumo Acaba que você consegue, na maioria das vezes Muitos dos personagens que estão na tier list Em rankings altos, no caso, né? Então você acaba podendo montar um time maneirinho Em vez de causando heróis do rank E, D ou C, tá ligado? Que você acha que é bom Ou então do rank B, que você acha que é bom também Mas na verdade não é Então se baseiem nessa tier list aí Que ela tá atualizada do dia 11 de novembro Já dá pra dar uma moral maneirinha E a outra coisa que eu queria falar pra vocês É sobre uma mecânica do jogo de encontros, tá ligado? Eu acho essa mecânica bem engraçada Mas é o que tem no jogo No jogo a gente tem esses itens aqui no inventário De coraçãozinhos, tá ligado? Quando você abre ele, você ganha tipo uns presentinhos, tá ligado? Como você pode ver aqui Ganha vários presentinhos por esses itens Esses itens aqui Eles são usados aqui na aba de álbum Aí você escolhe algum personagem Eu vou escolher a Saka, por exemplo E aí eu posso dar um brinde pra ela, tá ligado? Então eu posso chegar aqui Escolher o brinde e sair clicando O meu nível de intimidade com ela vai aumentando Quando esse nível de intimidade chegar no nível 4 Aqui em cima Alguns personagens tem a opção de você dar um date, tá ligado? Você sair com ele Tipo Tinder, tá ligado? Então você pode clicar aqui E aí você vai ter um encontro com a personagem O que eu vou fornecer pra vocês Que também foi um inscrito que me forneceu É meio que uma planilha Uma planilha Excel De os caminhos que você tem que seguir Com esse personagem Pra você ter um bom rendimento no encontro, tá ligado? Seu encontro ser legal A mina querer sair com você de novo, entendeu? Então, ali tem vários personagens nessa planilha Que você pode sim sair com eles E com base nesses encontros Acaba que você vai ganhando mais poder com eles também Por isso que é importante você seguir bem essa parada A planilha é separada por blocos, tá ligado? Então você acaba podendo ver Eu vou até mostrar aí na tela algumas fotos da planilha Pra vocês poderem ver Você acaba podendo ver qual bloco você tá Tipo assim, quando eu saí com a saia Eu tava no segundo bloco, tá ligado? Aí eu fui escolhendo tudo que tava ali escrito Óbvio que tá em inglês E o jogo tá em português Então você só dá uma traduzida É bem simples de você dar uma traduzida Do português pro inglês Você consegue ver as palavras que tão mais ou menos iguais Você dá uma traduzida E vai escolhendo sempre o que tá na planilha Tente sempre olhar pra planilha Olhar pro jogo e marcar aquela resposta Que aí você acaba ganhando mais pontos E consequentemente você acaba tendo um bom encontro E assim ganhando mais poder com o seu personagem Beleza? Outra questão que é muito importante pra você fazer É sempre prestar atenção aqui na musípula, tá ligado? Sempre entre na musípula Faça carinho nos personagens Pra aumentar a intimidade deles E sempre up as paradas da musípula E aqui na árvore, tá ligado? Sempre up isso aqui Porque cada uma dessas coisas aqui Serve pra alguma coisa A cama de casal te dá mais slot Lá nas cartas O abajur te dá a experiência A porta sobremesa da ouro e tudo mais Então sempre foque nessa parada Sempre up esse negócio Pegue sempre as bonuzinhas E sempre utilize o ócio, beleza? O ócio é uma parada muito importante no jogo O ócio são os locais da sua casa Como vocês podem ver Aqui em cima tem um ícone Tipo do personagem Como vocês podem ver é igual No ócio sempre tem que colocar personagens Que são do mesmo tipo Pra você poder aumentar o bônus Vocês podem ver aqui Os meus ócios já estão totalmente iguais O bônus ali de cima Então sempre tente botar desse jeito Pra poder ficar um bônus maneirinho Não pode tipo tirar ela E botar um bicho verde, tá ligado? Senão reduz um pouco ali o bônus Tente sempre botar do mesmo Então mais ou menos Essas são as dicas iniciais aí Que eu pude ter no jogo até agora Que eu peguei com os moleques Também Que eu aprendi enquanto jogava Recomendo bastante Que vocês usem a saia, né? Que tem até um evento dela aqui Que você ganha skin Então tipo é bem fácil você pegar ela Porque ela é um personagem que sai do R Se eu não me engano E vai pro SSR E ela é bem forte Dá muito dano em alvo único Então por ser um personagem simples de conseguir Você ainda não consegue Pode pegar a skin dela de graça Dá uma moral pra ela, tá ligado? É só você Pra você ir melhorando ela Tu vai em parceiros Escolhe aqui ela Clica aqui nela, né? Vai em lente Que tem aqui do lado E sempre que você for melhorando As estrelas delas Ela vai evoluindo aqui O bagulho dela Quando ela chegar em 4 Igual tá a minha aqui Ela vira SSR, tá ligado? Então, cara Ela dá muito dano Muito mesmo Ajuda demais Muito, muito mesmo Então é mais ou menos Essas aí são as dicas Que eu queria trazer pra vocês Do jogo Coisas bem básicas ainda Porque eu ainda tô aprendendo também Mas o jogo é bem legal Queria deixar o convite aí Pra vocês pra jogarem o jogo Lembrando também Que temos aí na descrição do vídeo Os códigos Pra você poder resgatar Pra você resgatar É só você clicar aqui No seu personagem Resgatar pacote E aqui você insere o pacote Eu também queria falar um pouco Sobre banners e pacotes Aqui no vídeo No começo do jogo A gente ganha bastante diamonds Bastante tickets E acaba que com vários desses banners Que o nome disso aqui é banner Você não sabe em qual gastar Você fica meio perdido e tudo mais Com a tier list Isso vai te dar uma moral também Mas não custa nada a falar Os tickets escolhidos Quando abrir O da Maki Da Maki Eu recomendo bastante O banner dela Tá ligado? Ela é muito roubada Muito roubada mesmo Eu recomendo demais Que vocês tentem pegar ela O banner da Miyuki E da Kiraya Também é excelente Ambas são personagens Excelentíssimas Pra você ter no seu time Tá ligado? Então não custa nada Tentar esse banner aqui E o outro banner que eu tentaria Era o da Nicola Porque a Nicola é forte pra caralho É meu personagem favorito No jogo até agora Gosto bastante da mecânica De jogo dela e tudo mais Então eu recomendo bastante Esses três banners Até então Pra mim o pior de todos É esse daqui Tá ligado? Esses dois aqui Esses dois personagens Eu não sou muito fã deles Principalmente a Chua-chua-chua Que ela é bem chatinha E também sobre pacotes Eu tenho muita vontade De comprar o pacote aqui Da mina aqui da Fenex Foib, tá ligado? Ela é bem fortinha e tudo mais Eu só não comprei ainda Esse pacote Porque a minha conta Da Google Play Tá vinculada Na conta errada Eu vinculei a conta do Google Da minha conta de teste Então tá tudo De pagamento desconfigurado Então esse pacote aqui Da Foib Eu acho bem legal De vocês comprarem São 5,50, tá ligado? Não é algo tão absurdo E vai te dar Um personagem muito interessante Então é isso aí, pessoal Se vocês curtiram o vídeo Por favor, deixem o like Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Valeu!